É bonita viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprende Oh meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser vencedora e será Mas isso não impede que ela é vida É bonita, é bonita, é bonita e é bonita Oh meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser vencedora e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprende Oh meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser vencedora e será Oh meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei que a vida devia ser vencedora e cantar a beleza de ser um eterno aprende Oh meu Deus, eu sei, eu sei que a vida devia ser vencedora e cantar a beleza de ser um eterno aprende Oh meu Deus, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei É um só, um dos doce, um doce, um doce, um doce, um doce, um doce. E dizia que eu quero ir Pocais é o melhor que eu tenho Seu trabalho não é o seu bem É o seu bem Eu não consigo Eu sigo a cor para a fé Eu morro em porta e sua vida Com o melhor que eu fiz Sem entender E fechar a paz Por mais que seja E mais E quem quer É a sorte do sol, já o de sorte Se a ver com a rosa, se a ver com a brisa de ar Eu vivo com a cor e na resposta da criança É comida, é comida, é comida Para a rosa, se a ver com a brisa Se a ver com a rosa, se a ver com a brisa Tá, 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 tá Tá, tá, tá E dar本当iz herų veterinartely I ave com a brisa. Viņš eksieravė viens ma brisa Ai qui ti skin, rosa turkey Dio pen rnio Opa!